Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Me chamo Jaqueline e sou professora de História da Educação de Jovens e Adultos. Na nossa aula de hoje, falaremos sobre as cidades, como são construídas, as diferenças entre paisagens urbanas e rurais, como funciona o processo de migração do campo para a cidade. Então, não deixe de assistir! Vamos juntos começar mais uma aula? Bom, vamos começar falando das cidades. A cidade é uma área urbana nos municípios, que surge a partir da aglomeração de pessoas em um mesmo território. Nesta área, além de morar, as pessoas também trabalham, estudam e desfrutam de lazer. As primeiras cidades surgiram há milhares de anos, na região da Mesopotâmia, uma vasta planície do Oriente Médio, na Ásia, entre os rios Tigre e Eufrates. O desenvolvimento da agricultura e da pecuária foi determinante para esse processo. Agricultura é o conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas com o objetivo de obter alimentos, bebidas, fibras, energia, matéria-prima para roupas, construções, medicamentos, ferramentas ou apenas para contemplação estética. A quem trabalha na agricultura chama-se agricultor. A pecuária é a atividade que envolve a criação e a venda de animais, para criação doméstica ou abate. Abate para posteriormente servirem de alimentos. Com o cultivo de alimentos e a domesticação de animais, os grupos humanos que eram nômades, isto é, mudavam-se constantemente à procura de alimentos, tornaram-se sedentários, ou seja, passaram a ter moradia fixa e com o tempo desenvolveram o comércio. Assim, formaram-se pequenas comunidades que mais tarde originariam os primeiros vilarejos e cidades. Vamos conhecer agora algumas das cidades mais antigas do Brasil? Começamos com Caneméia, que fica no estado de São Paulo. Fundada em 1531 por Martinho Afonso de Souza, a cidade mais antiga do Brasil ainda preserva as casas do período colonial em seu centro histórico, conhecida como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. Hoje, Caneméia atrai visitantes interessados em dias de descanso junto ao mar e às belas ilhas da região, ou aventureiros atraídos pelo ecoturismo. Alguns historiadores apontam que Caneméia foi o primeiro povoado do Brasil, No entanto, para fins oficiais, São Vicente, também no estado de São Paulo, fundada em 1532, é considerada a primeira cidade brasileira. Nós temos também a cidade de Vila Velha, que fica no estado do Espírito Santo. É o mais antigo município do Espírito Santo. Foi fundada em 23 de maio de 1535, com o nome de Vila do Espírito Santo, pelo português Vasco Fernandes Coutinho. Donatária da Capitania do Espírito Santo e foi a sede da Capitania até 1549, quando foi transferida para Vitória. O município passou a ter o nome atual. Vila Velha é a cidade mais populosa do estado, superando, inclusive, a capital. A grande maioria da sua população reside em área urbana, que possui grande porte industrial e é o maior centro comercial do Espírito Santo. está a 5 quilômetros da capital do estado e possui 32 quilômetros de litoral, sendo praticamente recortado por praias, as quais constituem importantes ícones turísticos e paisagísticos do município, como a Praia da Costa, a Praia de Itapoã e a Praia de Itaparica. Por ser o município mais antigo do estado, Vila Velha possui construções do século XVI, como o Convento da Penha e a Igreja do Rosário, do século XVII, que é o Forte de São Francisco Xavier, e do século XIX, que é o Farol de Santa Luzia. A cidade também é conhecida popularmente como a Veneza Capixaba. Outra cidade que conheceremos é Olinda, que fica no estado de Pernambuco. Fundada em 1535, Olinda foi elevada à Vila em 1537 e foi a capital da capitania de Pernambuco até 1654. A cidade prosperou com o extrativismo do pau-brasil e o cultivo de cana-de-açúcar, tornando-se um dos mais importantes centros comerciais da colônia. Conhecida como a Pequena Lisboa, por sua riqueza e luxo de suas construções, o traçado urbano de Olinda tem forte influência das ordens religiosas, carmelita, jesuíta, franciscana e beneditana, que catequizaram os índios caeteses e permitiram a ocupação definitiva das terras. A invasão holandesa, em 1630, alterou a história próspera de Olinda. Para construir casas em Recife, os invasores saquearam e incendiaram a capital pernambucana e somente após a expulsão, em 1654, a reconstrução da vila de Olinda começou. A saída dos holandeses à cidade não recuperou a antiga prosperidade e Recife passou a ocupar o lugar de centro econômico quando, em 1827, foi escolhida como capital de Pernambuco. No século XIX, Olinda voltou a crescer. Atraídos pelas qualidades terapêuticas dos banhos de mar e pela facilidade de acesso à capitania pela rodovia, os visitantes povoaram a orla com construções de veraneio e de moradia. Agora conheceremos Salvador, que é um município brasileiro e é capital do estado da Bahia. Situada na zona da mata, na região nordeste do Brasil, Salvador é notável em todo o país pela sua gastronomia, música e arquitetura. Conhecidas também internocialmente a influência africana em muitos aspectos culturais da cidade, a tornaram o centro da cultura afro-brasileira. Primeira capital americana portuguesa que corresponde ao atual Brasil. A cidade é uma das mais antigas do continente americano e é uma das primeiras cidades planejadas no mundo. Ainda no período do Renascimento, sua fundação em 1549 por Tomé de Souza ocorreu por conta da implantação do governo geral do Brasil e pelo Império Português. Agora que conhecemos um pouco mais das cidades mais antigas do Brasil, vamos falar sobre a paisagem das cidades? Diferente da paisagem do campo, onde predominam elementos naturais, como rios, montanhas, florestas, a paisagem urbana, resultado diretamente da ação humana, é predominante às construções, como edifícios, casas, ruas, praças, dentre outras. Devido a essas construções, muitas vezes nas cidades, os elementos naturais estão ausentes ou são bastante modificados. As paisagens urbanas podem ainda se diferenciar de acordo com a atividade econômica predominante da região. Assim, nas cidades onde prevalecem a atividade industrial, a paisagem é marcada pela presença de fábrica, das moradias dos trabalhadores e do intenso trânsito de cargas. Por sua vez, em cidades as quais predominam o comércio e a prestação de serviço, observa-se mais lojas e um intenso tráfego de mercadoria e de pessoas. A indústria, o comércio e a prestação de serviço são as principais atividades econômicas nas áreas urbanas. A indústria é responsável pela transformação de matérias-prima, como couro, algodão, lã e o ferro, em produtos como calçados, roupas e máquinas. Mesmo essencialmente urbana, a atividade industrial depende do campo, uma vez que as matérias-primas que abastecem a indústria são obtidas pela atividade rural. Com o agropecuário e o extrativismo, o comércio é a atividade na qual se pratica a compra e a venda de produtos, visando a obtenção de lucros. Em geral, ocorre em lojas, mercados, shoppings e feiras. Quando as mercadorias são vendidas diretamente ao consumidor, o comércio é denominado varejista, que é quando os produtos são vendidos em grande quantidade para comerciante. Os que vendem, os que revendem aqueles produtos são chamados de comércio atacadista. Nas cidades, também há prestação de serviço. Nesse setor, não há necessariamente venda ou transformação de produto, mas há prestação de serviço à comunidade. Os profissionais desse setor de serviço são os bancários, os médicos, os professores, os dentistas, os encanadores, os garis, dentre alguns outros. Agora, falaremos um pouco sobre o campo para a cidade. Atualmente, a maioria da população brasileira vive nas cidades. Até a década de 1970, porém, o Brasil ainda era um país essencialmente rural e a maior parte da população vivia no campo. O êxodo rural, ou seja, o deslocamento da população do campo rumo à cidade, foi motivado principalmente por questões sociais e econômicas. No Brasil, o processo de urbanização concentrava da população nas áreas urbanas. Intensificou-se na década de 1930, quando as ofertas de trabalho e de melhores condições de vida nas cidades passaram a atrair os habitantes do campo. Essa tendência, porém, não foi uma realidade apenas brasileira. Grande parte da população mundial vive hoje em áreas urbanas. No Brasil e em todos os países de urbanização recente, o crescimento das cidades ocorreu de maneira desordenada, acarretando uma série de problemas sociais e ambientais. Agora que falamos sobre todo o nosso conteúdo, vamos a uma informação complementar sobre nossa cidade. Falamos de cidades industriais e de cidades de comércio, não é mesmo? Mas a nossa cidade é comercial ou industrial? Para responder essa pergunta, é necessário saber de onde vem a maior fonte de renda da cidade? Da indústria ou do comércio? Quando analisamos dessa forma, a pergunta não é tão difícil, não é mesmo? Não é tão complicada de se responder. Após a década de 1940, a extração de mica e pedras preciosas trouxe um forte crescimento populacional, ao lado da pecuária e do comércio. No entanto, com o declínio dos recursos naturais e da agropecuária, o giro de capital só foi possível com a entrada de renda, enviada por emigrantes que rumaram a outros países, sobretudo aos Estados Unidos. A atividade comercial constituída é a principal fonte de renda gerada na nossa cidade. Então, nossa cidade é uma cidade comercial. Agora que já vimos todo o nosso conteúdo, vamos juntos fazer a nossa atividade de fixação? Vamos lá? Vamos dar início? Como é de costume, nós vamos ler todas as perguntas e, posteriormente, nós vamos responder juntos, ok? Na pergunta de número 1, pergunta, o que são cidades? Pergunta 2, o que são nômades? Pergunta 3, qual a diferença de comércio atacadista e varejista? E pergunta de número 4, o que foi o processo de urbanização? Vamos juntos, então, responder? O que são as cidades? Uma cidade é uma área urbanizada que se diferencia de vilas e outras entidades urbanas, através de vários critérios, os quais incluem população, densidade populacional ou estatuto legal. Pergunta de número 2, o que são nômades? Nômades são as pessoas que mudam constantemente a procura de alimentos. Elas não possuem moradia fixa. Pergunta de número 3, Qual é a diferença de comércio atacadista e comércio varejista? O comércio atacadista vende em grande quantidade, geralmente, para comerciantes que revendem. E o comércio varejista vende para pessoa física, em pequena quantidade. Pessoa física é aquela pessoa que não é jurídica, que tem ali o CPF dela, aquela pessoa comum, igual eu, você e assim sucessivamente. A pergunta de número 4 foi como foi o processo de urbanização do Brasil? O processo de urbanização do Brasil intensificou-se na década de 1930, quando as ofertas de trabalho e de melhores condições de vida nas cidades, passaram a atrair os habitantes do campo. Bom, agora que já vimos todo o nosso conteúdo até aqui, já respondemos juntos a nossa atividade de fixação, agora é com você. Em seu caderno, faça um breve modelo de uma economia, um breve relato, perdão, da economia da sua cidade. Como é o modelo de economia da sua cidade? Como funciona a economia na sua cidade? O dinheiro gira através de quê? Através da indústria ou através do comércio? Eu quero que você faça um breve relato sobre isso no seu caderno, ok? E por hoje é só. Vamos ficando por aqui e eu aguardo vocês na próxima aula. E para acessar a plataforma SMEDGV barra aluno, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMEDGV. Tchau!